Ah, Fê, esqueci de falar. Tem um monte de gente no meu canal perguntando de você, eles ficam desesperados. Perguntam se eu tô fazendo alguma coisa e não tô botando vídeo no canal. Aí eu tô passando seu Instagram pra todo mundo poder te seguir lá. Falei, não, é porque ele tá trabalhando muito, tá com o projeto lá no Instagram e deixa seu Instagram lá. Inclusive, enquanto eu tô fazendo esse áudio, eu tô gravando vídeo. Oi, gente, tudo bom com vocês? É isso mesmo, gente. O Fê, ele tá um pouquinho sumido do canal, mas ele tá muito ativo no Instagram. O que que acontece? O Fê fez um Instagram, ele é muito engraçado, todo mundo sabe. Ele fez um Instagram, Telemarketing Sincera, um Instagram de comédia. Tá bombando, tá bombando o Instagram. Então ele tá dando um pouquinho mais de atenção lá, mas ele não vai deixar de gravar, não. Vou deixar o Instagram pessoal dele e o Instagram da Telemarketing Sincera na descrição. Quem tiver com saudade dele, segue ele lá no Instagram, tá, gente? No Instagram é tudo de graça, só ir lá e seguir. Quem não tiver, só fazer Instagram também de graça. Ó, vou montar minha árvore de Natal. Decidi vir pro sol, não sei nem como é que tá minha cara no vídeo, porque eu tô com a cara no sol. Decidi botar a cara no sol. Deixa eu ver o que o Fê respondeu. A gente já tava conversando aqui. Fê, manda um áudio pra eu mostrar pro pessoal. Manda um áudio aqui pra eu mostrar no vídeo. Tava conversando com ele, comecei a gravar de repente. Pessoal, vou montar minha árvore no sol, porque tá muito frio lá dentro. Ah, decidi ficar aqui no sol. Se as coisas demoram, pelo menos eu tomo no sol, tô precisando. Minha mãe veio, esse final de semana minha mãe ficou com as crianças. Quem me segue lá no Instagram viu que eu aproveitei o final de semana, dei uma saídinha de noite, porque a gente sempre sai todo final de semana com as crianças. Mas nem sempre é noite, né? A maioria das vezes é de dia. Não é assim, tipo... É um programa mais família, né? Aí, esse final de semana eu saí, eu e o Johnny. Mostrei pra vocês minha maquiagem, que parece que eu tô aprendendo. O pessoal lá tá falando que agora sim eu tô aprendendo. Meu Instagram também tá na descrição. Pessoal, eu fico falando muito do Instagram. Já tem gente falando assim... Poxa, a Paz tá abandonando o YouTube pra ficar no Instagram. Não tem nada a ver, não, gente. Cada lugar uma coisa. Tipo, lá pro Instagram eu não faço vídeo pra lá. O máximo que eu faço é mostrar alguma coisinha que eu estiver fazendo. Que eu acho que é mais ao vivo, mais na hora, né? Mas lá é uma coisa que é outra. Não tem nada a ver, não vou sair daqui tão cedo. Vocês que me aguentem. Outra coisa pro pessoal, eu tenho necessidade de falar algumas coisas. Gente, a gente é amigo, né? Se a gente for pra ser amigo e não conversar as coisas, a gente não precisa nem ser amigo, né? Vou ficar mais perto pra eu parar de gritar. A pessoa lá do Instagram falando assim... Que eu recebo mensagens, né? Paty, força. Não deixa bater, não. Pra essas coisas, não. E eu tô bem assim. É o quê? O que tá acontecendo? Juro diante de Deus, gente. Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. É porque tem umas pessoas que gostam de falar mal de mim. Fazer vídeo, falar mal de mim. Tô falando de ninguém específico, tá? Até porque eu não assisto, então nem sei quem é que tá falando. Eu sei que tem. Mas não sei quem é dessa vez. Gente, se nem eu que sou a pessoa de quem tão falando, tô interessada de ir lá saber o que é que tá falando, muito menos vocês, né? E isso é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Da minha vida nunca saberão. Poucas vezes que tentaram falar alguma coisa que aconteceu não era verdade. Então eu não acerto nada. E até eu já perdi o interesse. Porque não é nada com nada. Às vezes eu vou lá pra ver. Ah, Paty, não sei o quê. Eu ia, né? Ah, deixa eu ver o que que foi. Será que tão falando alguma coisa que aconteceu sobre mim? Aí vou lá e vejo que não aconteceu. Que não é nada. Nunca é nada de verdade. Aí eu perdi o interesse. Então percam o interesse também. Porque às vezes vocês se preocupando comigo, vai lá ver. Ah, Paty caiu de moto, né? Sem pilotar. Aí vocês ficam preocupados e nem aconteceu. Então não fiquem preocupados por coisas que não aconteceram. Então eu recebi acho que de duas ou três pessoas mensagens assim. Nossa, Paty, força. Nesse momento. E não tá acontecendo nada. E eu que momento é isso que tá acontecendo? Então é assim, gente. A vida, a vida é assim. Aí eu até respondi pra moça assim. Porque eu não tô interessada nem em saber o que é que eu tô falando. Eu falei assim, meu amor. Tá tudo bem. Tô vivendo a melhor... E realmente, tô vivendo a melhor fase da minha vida. Então não se preocupa com nada não. Porque tá tudo maravilhoso. Tá, gente? Esse negócio de árvore demora. Por isso que eu vim por sol também. Vou montando aqui e vou mostrando pra vocês. Vocês vão vendo aí. Viado de tempo a todo lado. Ah, eu fui no cinema, gente. Eu fui no cinema ontem. Assisti um filme massa. Não sei se vocês já viram. Acho que não sei, né? Porque é novo. Mais ou menos. Exterminado Outro Futuro. Meu Deus, que filme bom. Pode ir lá ver, gente. Quem tá em dúvida. Eu adorei. Eu achei muito bom. Pantera adora ficar abraçando minha perna. Aí minha mãe veio com as crianças. Vai ter a saudade da mamãe também. Conversamos mais um pouco sobre como será o Natal. Vai ser mais ou menos parecido com o do ano passado. Que demora, né, gente? Eu gosto de fazer direitinho. Não gosto de abrir de qualquer jeito, não. Se tem alguma partezinha assim, ó, amassadinha. Gosto de chicar. Aí vem, vem. Posso demorar, mas quero fazer direito. Já demorei pra caramba pra montar a árvore. Já tá quase chegando o dia do Natal. Daqui a pouco vou montar a árvore. Vai ficar dois dias montado. E já tem que desmontar. Mas tem mais gente falando que se atrasou esse ano também. Sabe por que eu vim pra cá o sol já saiu? Vocês repararam? Tô só de olho. Ei. Vem cá falar pro pessoal. Você tá muito... Ai, olha que minha bolinha. Você tá muito fofinha. Olha o pessoal. Oi, pessoal. Fofinho. Esse aqui é o que gosta de ver televisão, sabe? Televisão ou celular. Mas quem ensinou ele a ser assim foi o Fê. Pra mim a parte mais difícil de montar árvore é botar estrela. Porque isso aqui de cima é meio mole. Ano passado eu montei árvores. Vocês lembram? Eu não lembro, não. Tô achando que eu não montei. Não lembro. Vocês já viram essas árvores assim? Essa aqui, por exemplo, ela diz que tem um metro e meio, né? Eu tenho um metro e meio. Então ela não chega até aqui. Só que ela tem uma pontinha. É assim que eles medem as árvores. Ó. Quer ver? Não, eu não tenho... Eu tenho um pouquinho mais de um metro e meio. Aí, ó. Aí eles medem nessa pontinha aqui. Que a gente não tem como botar estrela aqui. A gente tem que dobrar ela pra poder botar estrela. Porque senão ela não dá. A estrela não tem... Isso não tem firmeza pra segurar a estrela, sabe? Pronto, gente. Depois de muita luta eu consegui. Vou começar por baixo, né? Deixando a tomada já sobrar embaixo. Nossa, aqui deu outro sobra, gente. Uma árvore pequena. Ó, vocês saem daqui que eu já conversei com vocês, hein? Perfeito, pessoal! Agora, eu vou começar a botar os enfeites. Tô fazendo sentada, gente. Porque o trabalho demora um bocadinho. Então, normalmente eu gosto de colocar os enfeites iguais. Assim, primeiro. Primeiro não. Bota de frente. Se eu vou botar a bola vermelha, primeiro eu boto todas as bolas vermelhas do mesmo tamanho que eu tenho. Porque aí eu espalho certinho pela árvore inteira. Em vez de ir pegando e botando tudo... Coisa. Fica um lado só com o efeito, outro lado só com o outro. Assim, eu tenho certeza de que tá bem dividido. E aí, gente? Ah, enfim, mandou o áudio. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Tudo bom? Gente, é o seguinte. Eu tô meio sumido mesmo, mas eu já tô falando com a parte aqui. Tô gravando. Logo, logo eu volto pro canal. Vocês vão me ver. Vou ressuscitar das cinzas. Respirem. É só por um tempo. E muito obrigado por perguntarem. Isso é bom. saber que o povo tá sentindo falta. Pode deixar que até a Pathy puxou minha orelha também pra voltar a gravar. Então eu vou gravar logo logo. Tá, Fê. Já mostrei pra eles. Muito legal. Viram, gente? Em breve ele tá de volta. Gente, aqui vai demorar um cadinho. Então eu vou dar uma pausa no vídeo. Não vou gravar vídeo. Tentem memória mais. Gente, minha decoração ficou bem simples. Eu botei a botinha ali. Que é a botinha do Papai Noel. Aí aqui, botei uma guirlanda. Coloquei esses enfeitezinhos aqui. Ó. Aqui a árvore. Aí aqui, eu coloquei uma guirlanda também. Aqui na cozinha. Eu coloquei essa guirlanda que acende. Vou botar a lanterna pra vocês verem como ela é. Tá vendo? Foca, celular. Isso. Vai ficar assim no escuro, ó. Aqui tá mais fobado que na câmera. Aí eu te botei esse Papai Noelzinho com a árvore. Aqui outro. E aqui esses dois. Simples, gente. Só isso aqui mesmo. Então, pessoal. Olha a minha árvore de Natal. Que bonitinha. Bem simplesinha. Falta as três simila de comprar. Então, depois eu mostro ela com pisca-pisca ligada. Também tem que arrumar uma extensão. Porque eu não sei onde tá. Porque as tomadas aqui fora, aqui na varanda, são altas. Então, gente. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam do like. Um beijo. E até a próxima. E assim, eu não soube ser minha decoração de Natal. Conforme eu for comprando presente. Que vai ter um amigo oculto. Essas coisas. Eu vou colocando ali embaixo. E mostro pra vocês, tá? Beijo.